Que calor é esse Que calor é esse Algo diferente eu posso notar Quem está lá fora quer vida bem Quem está aqui dentro quer continuar É línguas estranhas, é avivamento É fogo do céu, fogo de Jeová Demônio não fica no meio deste fogo O fogo ele não pode suportar Eu vejo um varão e na porta um rolo Mistério de fogo aqui neste lugar Que calor é esse No meio do fogo Tá caindo brasa Tá pegando fogo Que calor é esse No meio do fogo Tá caindo brasa Tá pegando fogo Igreja o varão que se faz presente Está operando no meio do fogo Quem estiver sudo hoje vai ser curado Este varão traz Cotonete de fogo Quem estiver cego recebe a cura Pois o varão traz Colírio de Jeová Paralítico anda O mundo fala A igreja chora Ao ver Deus operar Quem está andando aqui Em nosso meio É o varão de fogo Filho de Jeová Que calor é esse No meio do fogo Tá caindo brasa Tá pegando fogo Que calor é esse No meio do fogo Tá caindo brasa Tá pegando fogo Tá caindo brasa Tá pegando fogo Tá caindo brasa Tá pegando fogo Amém